O miliciano Adriano da Nóbrega, que foi morto pela Polícia Civil e a Polícia Militar da Bahia, com uso inclusive de helicóptero, que poderia ter sido preso vivo, estava escondido, segundo a imprensa, numa chacra, num sítio, de um deputado, de um vereador, de um vereador do PSL. Do PSL. Nós vamos conversar sobre isso. Antes, eu quero pedir o teu apoio. Inscreva-se, compartilhe, dê o like em nossos vídeos, mas também apoie financeiramente aqui o nosso projeto, aqui o nosso canal. Como? Aqui na descrição tem as várias formas que você pode colaborar financeiramente com o nosso canal. Uma das formas mais seguras é o apoia-se, que você pode colaborar por mês, mensalmente, com R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 7,00, R$ 15,00 ou R$ 20,00. Você escolhe o valor e contribui com o nosso trabalho. O Adriano, que foi morto pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Polícia Militar da Bahia, foi morto dentro de um sítio de um vereador. O miliciano Adriano Nóbrega, morto em confronto com policiais na madrugada deste domingo, estava escondido no sítio do vereador Gilcinho da Dedé, do PSL, na zona rural de Esplanada, Bahia. Olha o que o vereador falou. Na realidade, fui informado por um vizinho, me informando que estava tendo uma operação e perguntando se estava sabendo de alguma coisa, achando que era até assalto. Estou viajando e não tinha informação nenhuma. Recebi apenas isso, disse o vereador. E ele continua. Nunca conheci na minha vida, nunca falei, além das fotos que saíram na mídia, nunca, nem vi, nem falei, nunca tive nenhum contato, nem fui apresentado. Completou o vereador. Outro ponto importante sobre esse caso. O Ministério Público do Rio de Janeiro soube de antemão da operação que matou o Adriano da Nóbrega. Tudo foi organizado entre o Ministério Público do Rio e a Polícia Militar da Bahia. Então esse é um ponto, outro ponto importante. O Jefferson Miola, um colunista que tem textos muito bons, fez um texto sobre as coincidências entre a bandidagem e a família Bolsonaro. E nós destacamos alguns pontos aqui bem rápido para você. A esposa de Adriano era contratada no gabinete de Flávio Bolsonaro na Lerge. Nós falamos sobre isso aqui nos vídeos. O assassino de Marielle Franco vivia no mesmo condomínio de Bolsonaro. Carlos Bolsonaro estava no mesmo condomínio nos preparativos do assassinato de Marielle. Eduardo Bolsonaro está na Bahia este final de semana, exatamente o estado em que Adriano foi executado a tiros. Então olhem bem as coincidências entre a bandidagem e a família Bolsonaro. E o PT e o PSOL já entraram com o pedido de apuração, de investigação profunda desse caso. E também, devido a suspeita de queima de arquivo, o PT e o PSOL pediram proteção especial a quem? A Fabrício Queiroz, que pode ser o próximo da lista. Que pode ser o próximo da lista. Vamos debater. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.